2.757 ETH de premiação entre o Airdrop e o Bout da PaxCoin. Então deixe seu like, se inscreva no canal, Airdrop milionário aí para ganharmos dinheiro. E já deixe o alerta, esse é um dos grandes Airdrops, estão muito bem organizados, tem aplicativo, tem carteira, tem um projeto bem interessante lá no Bitcoin Talk. Então deem atenção a esse vídeo e a esse Airdrop. Bora para o vídeo. Pessoal, apesar de impressionante o prêmio, é um Airdrop simples de se fazer. Então aqui o formulário, vou deixar na descrição para vocês, tá? E-mail, Telegram e o endereço de PaxCoin, beleza? Eles têm a própria carteira, então a gente vai ter que baixar a carteira deles, tá? Vou deixar para vocês aí o link para download da PaxCoin Wallet no Android. E vou deixar para vocês o guia aqui na Medium para as outras versões de PC e de iOS, beleza? Então baixem aí, gravem lá as suas senhas, tá? Façam o backup, tudo certinho. A gente sabe que se perder a senha, vai perder os tokens, beleza? Um alerta para vocês. Eles têm uma boa nota aqui na ECOBank de 3.2, apesar de não ter nenhum expert ainda, tá? Como é uma moeda nova, eles não tiveram análise. Então essa nota aqui provavelmente vai subir. É um bom projeto. Assim que vocês fizerem o airdrop, vou deixar para vocês no segundo link aí, o Bitcoin Talk aqui explicando sobre o airdrop, tá? Então são 17 mil tokens neste airdrop de premiação. São cinco tokens para cada, mais dois tokens aí de referência, beleza? Aqui eles têm uma pequena explicação, tal, tal, tal. E aqui embaixo, ó, tem a parte de Spreadsheet. O que é isso, pessoal? É a planilha. Você vai acompanhar aqui em tempo real quais são as pessoas que estão fazendo airdrop. Então você clica aqui, ó. Ele vai abrir aqui o formulário no Google. E aqui são as pessoas que fizeram airdrop. Essas que estão em vermelho é que fizeram incorretamente ou fizeram duplicado, tá? Então, ó, vocês descem aqui para baixo, ó. E vocês vão ver as pessoas que estão fazendo nesse exato momento, beleza? Então vocês procurem o nome de vocês sempre aqui embaixo, que vai ser o último, né? E a gente pode perceber que tem bastante gente já fazendo. Não podemos perder tempo, tá? Temos dois rapazes aqui, ó, que fizeram através do link do Sonho Bitcoin. Eu disponibilizei lá no grupo, tá? Já lembrando, hein, que nos grupos é muito interessante, né? Você tem notícias privilegiadas lá e airdrops. Então aqui você vê a lista em tempo real de todo mundo que está fazendo o seu, o airdrop da Apex, tá? Então vem aqui e confira se o seu nome está tudo ok. Beleza? E além disso, eles têm aqui mais o bounty, beleza? Mais 2.500 ETH nesse bounty, a maior quantia aí entre o bounty e o airdrop. Então aqui eles explicam, né, sobre a campanha, a porcentagem que cada campanha vai ter. O airdrop, ó, observa que é a menor, tá? São apenas 2%. Então o interessante é fazer o airdrop, mas também vir aqui no Bitcoin Talk e realizar os bounts, tá? Tem vários bounts aqui que são bem fáceis. Eu vou mostrar pra vocês dois que são bem fáceis, tá? Que é o do Telegram, beleza? Tudo que você precisa saber está escrito aqui, tá? E o do Twitter. Que são as duas que eu vou fazer, beleza? Então eu vou fazer o do Twitter, do Telegram e o airdrop. E aí, ó, eles falam aqui, ó, é 200 inscritos lá. 200 seguidores no Twitter. Então qualquer um pode fazer, né? Eu creio que todos vocês tenham esse número aqui, beleza? Então, pessoal, 2.547 ETH de prêmios. Daí, ó, 1.722.986 reais. Então airdrop milionário aí de mais de 1.5 milhão de reais, beleza? Bom prêmio. Excelente projeto, tá? Eles têm um bom suporte lá no Telegram. Qualquer dúvida, entre lá, faça a tradução para inglês, tá? E converse com os ADMs. Na parte fixada lá do Telegram também tem todas as informações que eu acabei de postar nesse vídeo, tá? Você pode acompanhar na descrição do vídeo. E também lá no grupo oficial do Telegram do projeto Pexcoin, beleza? Pessoal, hoje o mercado está desabando, né? O Bitcoin Cash aí está causando um extremo alvoroço aí de panic sell. Sabemos que vai ter o fork hoje. Não sabemos se vai ser rentável ou não. Eu estou participando. Coloquei lá dois Bitcoin Cash. Mas eu estou com medo de perder dinheiro, tá? O mercado está muito feio. E para alertar vocês também, tem um grande airdrop aqui que já foi feito o vídeo da Xcolony. Deem uma olhada aí no canal nos últimos vídeos, tá? Xcolony, Bank Reap e Coin Chase. Bons airdrops aí para você que é novo no canal passar e ganhar dinheiro, beleza? Tenho certeza que vocês assistindo o canal São Bitcoin e entrando nos grupos, vocês vão ganhar dinheiro. Vocês têm a minha palavra, beleza? Muito obrigado e aí tenham um bom final de semana e não esqueçam de tocar o sininho, beleza? Valeu!